Olá, já de volta, são 12 horas e 11 minutinhos, uma boa tarde para você que acompanha aqui o programa da comunidade, entre em contato através do nosso WhatsApp 991537959 e olha, nosso Facebook também tem várias informações e também os bastidores aqui do programa, tá bom pessoal? Você de casa aí pode curtir a nossa página lá no facebook.com.br programa agora, não deixe de curtir e dar uma olhada aí nos bastidores, você vai ver todos os profissionais que trabalham aqui, os detalhes aqui do estúdio e tudo mais, lá no nosso facebook, facebook do agora e ainda tem o snapchat, sabe o que é o snapchat? Pois é, o snapchat programa agora, confira lá os nossos, diariamente nós postamos aí vários vídeos lá no snapchat, 12 e 11, ó, seguinte, sábado foi o dia D de vacinação para crianças e adolescentes e a Secretaria de Saúde disponibilizou 400 mil doses de vacina para crianças e adolescentes atualizarem a cardeneta, né, o cartão de vacinação, quem não foi sábado pode tomar a vacina até o dia 30 deste mês de setembro, crianças menores de 5 anos e adolescentes de 9 a 15 anos de idade precisam atualizar o cartão de vacinação, 14 vacinas são oferecidas, entre elas está a contra o vírus HPV destinada a meninas de idade entre 14 anos, né, meninas adolescentes, além disso tem também a vacina contra a poliomielite, gripe e até hepatite, a pequena Luana está com todas as vacinas em dia, olha aí ó, teve aí a participação aí de bonecos, teve aí a criançada que pôde se divertir e ainda, ainda é cuidar da saúde, é isso aí também a responsabilidade dos pais, dos responsáveis das crianças e adolescentes precisam se atualizar, se atualizar o cartão de vacinação, olha, teve aí a pintura lá de palhaço, né, tudo isso para despertar o interesse das crianças, para ver que isso não é um bicho de sete cabeças, né, é uma picadinha que dói, mas vale a saúde das crianças, então tá aí, então aí, nesse sábado foi o dia D e aí vai se estender durante todo esse mês até o dia 30 desse mês, então pai, mãe, responsável das crianças, levem seus filhos aí para tomar as vacinas, né, nos postos médicos. Ó, 12 horas e 13 minutos, a gente também abre espaço aqui para a gente falar sobre uma outra informação aqui para você de casa, falando de saúde, continuamos aí nessa linha de saúde, porque os funcionários da empresa, empresa Novos Caminhos, que é essa empresa que foi delatada pela Polícia Federal na operação Maus Caminhos, os funcionários dessa empresa estão com salários atrasados e outras reclamações também, a gente vai trazer aqui na tela da comunidade, o Danilo Alves, traz para a gente essas informações, confira com a gente. Isso mesmo, os funcionários paralisaram as atividades aqui desde as 7 horas da manhã, eles reivindicam os salários atrasados das empresas que prestavam serviço para os Novos Caminhos, aqui da Secretaria de Saúde do Estado e também os próprios funcionários do Instituto Novos Caminhos, que foi, né, deflagrado aí, foi descoberto o esquema da Operação Maus Caminhos pela Polícia Federal, querem os direitos relacionados à rescisão e também à carteira de trabalho de volta. A gente vê aqui o pessoal reivindicando aqui na frente, com faixas e cartazes, pedindo os direitos na luta em defesa dos direitos deles, relacionados aí à rescisão e também à volta da carteira de trabalho, para eles pegarem, né, outro emprego, para eles poderem arranjar outro emprego para sair aí dessa situação. A gente vai conversar com os coordenadores aqui, o doutor Paulo, ele era gerente administrativo do Instituto Novos Caminhos. Paulo, muito bom dia, como é que, qual é o objetivo hoje aqui dessa manifestação, dessa paralisação do serviço? Então, bom dia. A nossa paralisação hoje é simplesmente para a gente rever os nossos direitos, que é o nosso pagamento agora em setembro e as nossas rescisões, porque as nossas carteiras estão presas. Ninguém aqui vai conseguir emprego se ninguém liberar as nossas carteiras. Nós estamos aqui, nesse momento, reivindicando a nossa rescisão, o nosso Fundo de Garantia, entendeu, todas as causas trabalhistas, para a gente poder tocar se vai entrar uma empresa ou não. Isso aí é futuro. A gente quer saber agora, no momento, o presente, o que vai acontecer com a gente. Foi o próprio Ministério do Trabalho que fez com que eles viessem aqui justamente por conta dessas situações trabalhistas. Agora, eles continuam aqui na frente. Não só a UPA, mas também outros institutos que estavam ligados ao Novos Caminhos estão paralisados. Há tanto o Instituto de Reabilitação ali na estrada, quanto também as outras empresas que estavam ligadas ao Novos Caminhos. Danilo Alves para o programa agora. Obrigado, Danilo Alves, pelas informações. Ó, esses funcionários aí têm direitos aos seus benefícios, ao salário atrasado aí, todos os direitos trabalhistas. É claro que eles têm direito e é por isso que estão reivindicando. E a gente trouxe as informações na semana passada sobre a operação Maus Caminhos, que envolve essa empresa, infelizmente, deixando um roubo aí de milhões, né? Um prejuízo no cofre aí, principalmente nessas pessoas que estão trabalhando, precisando receber, né? Precisando do salário porque trabalharam para isso. E a gente traz essas informações aí e também recebemos nossa produção aqui do Agora. Entrou em contato com a Secretaria de Saúde aqui do Estado, a Suzã. E eles enviaram para a gente aqui uma informação de que o atendimento aí na UPA do Campos Salles, né? Na unidade de pronto atendimento do Campos Salles, ela foi normalizada, está normalmente. As pessoas que moram ali, que têm consultas marcadas, podem ir porque vai funcionar normalmente durante o dia de hoje. E com relação à questão dos atrasos, dessas pendências trabalhistas aí que estão acontecendo, sendo a Suzã, que também falou aqui para a nossa equipe que não dependem dele, porque depende dessa empresa que está sendo investigada, infelizmente. Então essa foi a declaração, foi a informação que a Secretaria do Estado de Saúde nos enviou aqui para que a gente possa passar para a comunidade, para a população, que estão aguardando uma resposta, um posicionamento do Estado. Vamos lá, solta a sirene, Ricardinho, para a gente mudar de assunto rapidamente. São 12 horas e 17 minutos, a gente muda esse assunto, solta a nossa sirene, a sirene do Agora que não para, para falar sobre a prisão. Prisão de duas pessoas. E a gente vai trazer essas informações aqui porque o Fred Rocha foi conferir de perto para trazer para você, para dizer para todos nós aqui, sobre dois homicídios que foram presos. E ele vai trazer aqui, na tela do Agora. Ronaldo da Cruz Maia, de 24 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão. Ele foi preso na última quinta-feira, no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital. Segundo a polícia, ele é acusado de cometer dois assassinatos aqui na capital, todos no ano passado. A primeira vítima foi Ademir Alves da Silva. Ele foi encontrado morto no ramal do Brasileirinho, com as mãos amarradas com fios elétricos. Já a segunda vítima foi Ivo Marques da Silva, que foi assassinado depois de ser espancado até a morte. O delegado Ivo Martins, titular aqui da especializada, falou sobre esses dois casos. O Ronaldo faz parte de um grupinho de alguns pequenos traficantes domésticos, incluindo ele, da área do Jorge Teixeira, que praticava tráfico de drogas e tocava um terror nas cercanias da área onde comandavam. Em um dos eventos que vitimou o cidadão Ademir, segundo informações colhidas no inquérito, ele devia ao grupo, que era chefiado pelo Ronaldo e por um cidadão conhecido como Elton, que já está preso, e por conta da dívida de droga, um outro cidadão ordenou que tirassem a vida do Ademir. Em um outro evento, um cidadão chamado Ivo Marques da Silva foi morto por engano, sem ter nada a ver com os fatos. Estava hospedado na casa de um cidadão que brigou com um dos comparsas do Ronaldo. Esse comparsa, então, foi esfaqueado e teria dado uma ordem para que Ronaldo e alguns parceiros dele vingassem as facadas. Chegaram na casa, o cidadão que deu a facada no comparsa não estava, espancaram o Ivo até a morte lá, que morreu dentro da residência e ainda foi arrastado e largado na sarjeta. Quer dizer, é um total desvalor pela vida alheia, acha que nada vai acontecer e não é o que efetivamente acontece quando nós procuramos atuar. Segundo a polícia, todas as mortes têm envolvimento com o tráfico de drogas. Ronaldo vai responder por homicídio qualificado. Daqui a pouco, ele vai ser levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vai ficar à disposição da justiça. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. Crime relacionado ao tráfico de drogas. Mais um crime relacionado ao tráfico de drogas. Olha aí, a cara do cidadão aí, do suspeito aí de ter executado dois, matado dois. Um que não tinha nada a ver com a história, o outro lá ele foi, amarrou e matou, cobrando lá a dívida do tráfico de drogas. E quando a gente fala aqui que a maioria dos crimes tem relação com o tráfico de drogas, isso a gente não está inventando, não. São dados oficiais da polícia, o doutor Ivo Martins aí, esse que apareceu, trabalha e trabalha muito com a sua equipe. E aí trabalha para investigar esses casos, vai juntando os fatos, vai juntando as provas e chega aí nos culpados. E a gente traz aqui para mostrar, para você de casa, que o tráfico de drogas leva à morte. Logo no início nós mostramos aqui a incineração de mais de três toneladas de drogas. E agora traz aí a notícia desse rapaz aí com dois homicídios, sabe lá outros quantos, né, que não foram apresentados ou não tiveram prova. Mas aí todos com relação ao tráfico de drogas. Tráfico de drogas que prende muito, que matam muitos. Nos presídios estão aí, são cerca de 70, 80 prisões. São pessoas detidas por tráfico de drogas. E é um caminho sem volta, meu amigo. É um caminho que você que está em casa, que vê diariamente nos jornais impressos, vê nos portais, nos sites, vê aqui no programa, vê na TV, crimes relacionados ao tráfico de drogas. É um caminho que a dor das mães, dos pais, dos familiares, é quem sabe. É que sabe o que leva a isso. Então tá aí, ó, dois crimes, fora os outros que não foram apurados, ou que não foram, que não chegaram ainda até ele, mas possivelmente se a polícia, o Perívio Martins e toda a sua equipe são profissionais aí, policiais competentes e que podem descobrir cada vez mais esse tipo de relação com esse rapaz aí. Ó, 12 horas e 22 minutos, esse aí tá preso, né? Vai estar preso à disposição da justiça, vai pra cadeia e por lá ele vai ficar. Espero que ele fique lá por bastante tempo. Assim como aquela droga toda lá, as três toneladas que foram incineradas, queimadas, espero que esse rapaz também seja também preso e fique lá por um bom tempo, pense na vida, pense melhor na vida e consiga pensar num futuro pra ele e pra família dele. Que a tráfico de drogas não é um bom caminho, não tem um caminho de prosperidade, não. Tem um caminho de morte, de morte e dolorida pros familiares. 12 horas e 22 minutos, a gente vai falar também, sabe de quê? De segurança. Sabe que final de semana, as famílias, os amigos vão pra Praia da Ponta Negra, tomar seu banhozinho pra refrescar desse calor, que é calor grande aqui na nossa cidade, e isso é bom e eu gosto muito, né? De tomar um banho e tal. Mas o Serviço Geológico do Brasil, ele alerta pros cuidados que precisam ter os banhistas que vão pra Ponta Negra. Principalmente nesse período aí de estiagem forte. Você sabe que o rio Madeira está muito abaixo da cota, né? Então já foi dado o alerta de segurança. Então as embarcações lá só conseguem trafegar até às 18 horas. À noite ninguém trafega porque corre o risco de acidente, acidente gravíssimo de acidente com as embarcações. A bancada de areia, exatamente, os bancos de areia começam a surgir e trazem esse perigo. E lá na Praia da Ponta Negra, em decorrência da estiagem, vocês sabem que a Praia da Ponta Negra é uma praia permanente, né? Ela foi construída pra isso, pra ficar permanente. Mas existem muitos trechos que existem muitos buracos, né? As depressões que eles chamam, tecnicamente. São os buracos que surgem ali, escondidos no rio, né? E aí existem ali umas boias, né? Que delimita ali, que são as boias de segurança. E aí pode correr o risco agora, em decorrência dessa estiagem, de a praia ser suspensa. São exatamente, ó, o Ivan tá me colocando aqui, que são 19 centímetros por dia que o Rio Negro vem baixando. Então, em decorrência dessa estiagem, dessa baixa rápida, o perigo de afogamento na Ponta Negra é também constante. A gente vai ver aqui na matéria sobre essa questão aí, possivelmente, de manter a Ponta Negra bloqueada, interditada. A vazante do Rio Negro, de 20 centímetros por dia, segundo o Serviço Geológico do Brasil, a cota de segurança da Praia da Ponta Negra deve ser alcançada na segunda quinzena de outubro. No próximo mês, as depressões estarão mais próximas dos banhistas, o que pode causar risco de afogamento. Assim como no ano passado, a Prefeitura deve fazer o mesmo se a cota for atingida. Os frequentadores terão que mudar de roteiro. Só se for para ir para a Praia da Lua, Praia do Tupé, porque lá tudo é pago, né? Pagar lancha. Aqui não, enquanto aqui é espaço aberto de graça, né? Gratuito. Aí tem que ir para as piscinas, porque não tem banho. A nossa praia aqui está interditada, aí a gente vai ter que ir para a piscina. A cota de segurança é de 16 metros. Na sexta-feira, o registro foi de 20,64 metros, menor que o indicativo do ano passado. A superfície do balneário fica mais irregular, perto da faixa de banho. Este vendedor avalia que vai ficar difícil trabalhar. A gente tem que se virar em outro canto, né? Da cidade para trabalhar, porque aqui não vai dar público. Sem ter o banho para o pessoal tomar banho, vamos fazer o que aqui na Ponta Negra? Por meio de nota, a prefeitura informou que este é um procedimento padrão, que tem que ser respeitado pela população. O Bruno Fonseca, o repórter, que fez a matéria aí para a gente, o vendedor falou ali que vai ter que procurar outro lugar, vai ter que procurar mesmo, né? Infelizmente, porque aí é preferível a vida do que as pessoas ir para a Ponta Negra, se arriscarem, morrerem e tudo mais. Então isso é preferência da vida. Então por isso que a prefeitura vai tomar essa atitude que é uma atitude padrão, né? É um protocolo padrão que visa a segurança da população principalmente. E aí você pode procurar realmente as piscinas, outros lugares que estejam com segurança. Mas sempre ficar atento aí ao lugar. Não pode cair no rio sem ter o conhecimento devido, porque senão gera realmente um acidente de morte. E aí já teve vários acidentes na Ponta Negra ainda esse ano. A gente lembra que teve um adolescente lá que ultrapassou lá a boia de segurança, essa boia que delimita, né? Essa delimitação. Tem uma boia de segurança que delimita ali a Ponta Negra. Então um adolescente ultrapassou lá e infelizmente morreu, né? E a gente trouxe essa informação. Inclusive, até aqui no programa da comunidade, a gente trouxe essa tragédia que aconteceu. E teve mais outros acidentes também que aconteceram na Ponta Negra em decorrência das pessoas quererem ultrapassar a boia de segurança. Por isso que ela foi colocada ali, porque naquele trecho onde existe a boia de segurança, para quem já foi na Ponta Negra, eu que já tomei banho ali, inclusive até fez um vivo aqui do programa agora, conversando com a Márcia, a gente vê ali a boia de segurança que delimita essa questão aí. Porque nessa parte de baixo, como ela foi uma praia... Ela é praticamente artificial, né? Que foi colocada aí areia, né? Para que ela seja uma praia permanente. Mas ali, onde a gente não consegue ver, na parte da água, tem os buracos que se formam em decorrência da correnteza do Rio Negro. Então, vai criando uns buracos, a pessoa perde o chão, se desespera e termina se afogando. Então, para evitar isso aí, com a estiagem, o rio vai descendo, né? O rio vai descendo e vai mostrando esses buracos e causando risco de afogamento para a população. Então, olha só, pessoal. Então, muito cuidado quando foi tomar banho na Ponta Negra. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo, viu? A gente vai para um rápido intervalo com as imagens da Ponta Negra que possivelmente pode ser interditada por questões de segurança. Daqui a pouco, a gente volta muito mais aqui no Agora. E aí E aí E aí E aí E aí